UPAs e Policlínicas registram mais de 5.900 atendimentos em apenas três dias. Levantamento realizado pela Secretaria de Saúde de Cuiabá mostra que maior parte das consultas é de casos leves, ou seja, pouco urgente ou sem urgência. Neste momento, existe mais uma agravante situação. A Coordenação de Saúde do município de Cuiabá pede que venha apenas um acompanhante ao trazer o paciente para ser atendido. Isso para evitar a aglomeração e o risco de ser contaminado pelo vírus gripal. Contaminação, assim como outros vírus, como explica o coordenador de saúde. A gente não tem apenas síndrome gripal. Nós continuamos com a situação do Covid, nós temos aí a possibilidade da dengue, que também já começa a chegar próximo, e nós temos também os outros casos que a população sempre procura as unidades. Em apenas um dia, a unidade de pronto atendimento do Verdão atendeu cerca de 400 pessoas. Sendo que 98% dos casos são com sintomas da gripe. A Secretaria de Saúde chama a atenção das pessoas sobre os atendimentos. As nossas unidades, UPAs e Policlínicas, elas têm um atendimento especificamente para urgência e emergência. Desta forma, a gente não quer informar que não atenderemos os outros casos, mas a preferência, o atendimento específico para o serviço da atenção à saúde é na urgência e emergência. Então, muitos são os casos que a gente está vendo chegar nas unidades e que são casos leves. Então, desta forma, com o fluxo, com o plano de contingência que foi determinado, todos os casos leves deverão ser procurados nas unidades de saúde mais próximas da casa da população. Os sintomas são muitos, incluindo dor no corpo, febre e calafrio. As crianças e os idosos são os que mais sofrem. Primeiro pegou minha irmã, que também trabalha numa rede de supermercado. Ficou ruim, ruim, ruim. Ela não procurou médico, segurou em casa. Aí pegou meu pai, aí depois pegou minha mãe. Minha mãe foi mais forte, porque ela acha que ela é mais de idade, né? Aí veio mais forte nela. Então, esses três dias ela não está dormindo e nem está comendo. O tratamento é da mesma forma para as pessoas de todas as faixas etárias, com sintomas gripais leves. A população tem que ver que não tem medicação para esse novo vírus, né? São tratamentos que são feitos em casa com sintomas. Se o paciente está com dor de cabeça, se é medicação para dor de cabeça. Se ele tem febre, é medicação para febre. E assim é feito o tratamento. E o coordenador das unidades de saúde da capital reforça. Forçar para vocês, para que a gente possa atender, que vocês não fiquem muito tempo para receber esse atendimento médico, é necessário que vocês avaliem. Passe primeiro para a unidade mais próxima da sua casa, tá? Ele vai lá, vai ter uma avaliação. Então, se você precisar do atendimento da urgência e emergência, com certeza você vai ser direcionada para as nossas unidades de UPAs e policlínicas. Então, saibam que é um momento complicado. A gente precisa do apoio da população para poder tentar deslocar primeiro inicialmente para esses locais. E, com certeza, chegando às nossas unidades, todos os nossos profissionais estão empenhados para que a gente possa atender o mais rápido possível, de forma onde cada um possa ser tratado e poder dar sucesso nesse processo que a gente está passando, infelizmente, em um momento complicado.